E temos as novas futuras estrelas, começando pelo time de Icon, olha só mano, esse Zidane merece ser caçado, o Zico também nem se fala, esse Rivaldo parece estar melhor que os outros, tem também o Beckham que é interessante, a Smith, Puyol, o Nedved e o Gattuso, o que eu mais quero aqui é o Zidane e o Zico, e vier de resto tá ótimo. Esse é o time 2 dos jogadores não Icons, tem o Palmer do Chelsea, excelente né, o Moucoco também do Borussia Dortmund, o Cartinha parece estar muito forte, tem o Playstyle Plus de técnica, tem também outros nomes interessantes, mas aqui não tem nenhum brasileiro que é uma pena, pensei que o Sávio ia vir do Girona, mas ele não apareceu até o momento, não sei também se vai ter o time 3. Pensando no Zidane, então vamos com essa tática ou essa? Essa aqui ó, porque ele é meio campo central, então a gente vai puxar essa tática aqui, e já tem aqui um Raul e um Quadrado, será que eu gasto meu ataque com o Raul? Vou gastar o ataque com o Raul então, Sá, qualquer futuro crack que aparecer hoje vai ser muito bem vindo, tem o Zidane, o Zidane, o Zidane na cabeça, o Messi aqui, mas o Messi sempre vem Tote né, então vou pegar o Zola, vai agora pode vir o Zidanezinho hein, futuro crack, ia ser maravilhoso. Nossa, a Itana é bom mate aí mano, esquece também né, imagina a Zidane e a Itana juntos, não foi o caso, não foi o caso, temos a Roran, também baita jogadora, mas acho que eu vou de De Bruyne aqui hein, tem também esse Bernardo Silva que é bom demais, eu vou pegar o De Bruyne, por enquanto o time está interessante, o time está interessante velho, olha o Sá, corre muito, o Mitomo é muito mito, mas eu não sei se eu vou com o Grifo, é, eu vou com o Grifo. Já no lado direito, hum, aqui também não foi tão interessante, bom, por enquanto os lados no campo estão fracos, opa, já testei esse zagueiro e não gostei, então eu vou pegar o Renard, ah Renard né, foi mal, e, aqui deu ruim, aqui doeu até a alma, vai ser esse aqui, o Luan Pérez, depois a gente tenta tirar ele daqui. Lateral esquerdo, entendi, opa, esse aqui é monstro tá, esse faz a diferença, deixa o homem jogar, deixa ele brilhar ali, na direita, temos também um, opa, hum, que isso, não testei esse jogador aqui ainda tá, mas mano, tem a ona aqui, a ona é destruidora, a cartinha dela é muito boa. E no gol temos o nosso Yashin com a sua boina, que não quer guerra com ninguém. Cara, não veio nenhum futuro craque novo, na verdade veio o Leves, agora que eu vi que ele é do time 2, eu deveria ter pego ele né, pois é, enfim, vamos lá. Eu ia falar, não veio nenhum futuro craque novo, mas o Leves é um futuro craque novo, que saiu agora, tudo bem, mas a ona também merece seu lugar no time. Cancelo, interessante aqui hein, a gente precisa de um zagueiro mano. Precisamos de um zagueiro, ai vai ser esse cara aqui mesmo, segunda vez que ele aparece, ele é do time 1, tá, já testei ele, não curti muito não, mas tudo bem, vamos com o homem. O time tá bem legal velho, tá bem legal, poderia aparecer um atacante e também jogadores de lado, hum, não é esse zico aqui que a gente quer não. E esse Nico Williams vai fechar muito bem no nosso time, e ele é um futuro craque novo, tem 5 de perna ruim, joga de ponta direita, meio campo esquerdo também, e ele tem aqui ó, o passe guiado e também pé de vento. Traz o homem pra cá, entra no lugar aqui, a gente tem um upgrade maneiro nesse lado aqui hein. Do outro lado, caramba, o outro que é novo hein, esse aqui também é novo pô, tá vindo um monte mano, ele joga de meio campo direito também hein, então a gente poderia botar no lugar do Nico Williams e botar o Nico Williams lá do outro lado. Tem um gulitão aqui, né, sempre representa bem, mas vamos pegar aqui pra testar esses futuros craques, a gente faz isso aqui ó, o Nico Williams vai lá pro outro lado. Pronto, ficou lindo hein, ficou lindo mano, o time tá bem brilhoso. Se aparecer um atacante melhor que o Raul, eu vou ficar muito feliz, um atacantezinho melhor e um zagueiro melhor. Até apareceu agora um lateral direito que é o Klaus, a gente já tem um Cancelo na reserva, também de lateral né, não precisamos de mais laterais. Agora aqui, vou pegar o Vela pra ser reserva, o famoso esquenta banco. E atacante, acho que não vai vir mesmo hein. Azemiro mano, bom nome né, bom nome a gente tá bem de meio campo. Vai ser o Pires aqui, vai ser reserva também. Cara, era um atacante perdido, não, não um Félix né, um nível melhorzinho. Um Ronaldo fenômeno a pedir muito, será? Ok, então a gente vai com o Raul mesmo, ainda bem que eu escolhi ele no início. Vou pegar agora o treinador. Ó, esse aqui ajudou ali hein. Então a gente vai pegar aqui o alemão, foi o treinador que deu um pontinho de entrosamento pra gente. E estamos prontos pra testar o nosso time que tem bons nomes né, e os futuros craques ali novos. Caramba mano, que zaga forte, time bom velho. O goleiro dele que tá mais fraco, vamos ver se ele vai trocar esse goleiro. Ai, vou tomar já. Ah, mano, o zagueiro saiu errado ali no lance, era só ficar meio que parado. O zagueiro passou da bola. Primeiro lance, tomando gol no início. Eu não aguento mais tomar gol no início dos jogos. Jogada. Enquanto no Nick Williams. Aitana. Fora da área, bateu mal hein. Que isso. Jogada. Boa bola. De Bruyne. Toma. O time trabalhou bem no meio campo. 1x1. Estamos no jogo, estamos vivos. Aitana. Boa jogada do time. Faz o gol Aitana, faz o gol, faz o gol. Já que o De Bruyne perdeu. Vamos, 2x1. A jogada dele deu uma perdida ali também, né? Porque a Aitana é muito monstro. Boa bola. A Bela. Ai, o que a Aitana ia fazendo ali, velho? E agora, hein, pra aparecer o Ronaldinho Gaúcho, tem que correr muito. Tem que correr muito. Boa, A Bela. O bolão. O pauzinho. Escapou. Ganhou no corpo. Ai. Deu ruim, deu ruim. Nem tanto, descanteiozinho. Quem que vai cabecear aqui pra gente? Cabeçado o Raul. Quase o golaço. Caiu mal. Conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Williams. O goleiro pegou, velho. Bate, De Bruyne. Bola pra área. Bola. Pegou uma visão de rebote. Deu ruim, deu ruim. Van Basten. Faz o quartinato. Uau. Ai, que domingo. Que foi esse, rapaz? Pegou a bola aqui atrás. Boa, 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 boa. Ficou a jogada do time. Cruzamento. Não cabeceou. Nossa, que bola. Ah, ele não perdoa. Pior que o nosso time tá jogando bem melhor. Mas com a cara apertada é isso, né, velho. Tá 2x1, pô. Bom, 2x2. Aproveitar as chances que a gente tá criando. Tá chegando bem direto. Bola. Ozola. Ozola. Classo. Gol. Classo. É isso. Quando chegar tem que aproveitar. Senão fica complicado. Boa tabela. Raul. Aitano fechando bem. Aí ele vai embora. Aí ele não aguenta não. Falei, foi embora. Agora olha esse time aí. Vai tomar banho, hein, mano. Que isso. Bom, prepara aí. Se a gente não tomar uma goleada, vai ser milagre total, né. Vê esse ataque aí poderoso. O cara tá com Pelé e Ronaldo fenômeno. Aí é pra acabar, né, mano. Boa. Ai, ai, ai. Quase, mano. Foi jogada. Será que o Raul ganha? Ficou o Raul bem, hein. Perdeu depois a velocidade. Foi jogada. Cruzamento. Ninguém ali pra chegar. Ah, olha onde a bola passou. A retranca que eles estão é inacreditável. Caramba, mano. Os caras botaram o time defensivo. Tamo jogando uma tática defensiva. Que isso. Jogo de forma defensiva. Bom jogado. Cruzado. Pegou o goleiro. Bom jogado. Vai embora, Balder. Jogando meio mal. No meio. Ficou. Ai, que mentira, velho. Gol perdido, mano. Cara, a gente quase não tem oportunidade que os caras jogam uma retranca absurda. Não pode perder gol assim. Ficou a bola. Taitana joga muito. Cruzamento. Super deu de novo o time. Jogado. Cruzamento. Ai, não deu pro Raul. Mano, olha o que essa menina tá jogando. Tá destruindo. Bola do Raul. Faz o gol. Golaço. Golaço. Ih, será que ele vai desistir? Eles, né? Tão jogando em dois. Mexeram no time. Botou o Vini Jr. Tirou o Pelé. Não se engane. Vini Jr. é tão apelão quanto o Pelé. Bola. Ai, ai, ai. Cruzamento. Raul. E pegou. Não. Eu apertei sem querer o botão lá em cima, velho. E olha o contra-ataque ainda que dei pra eles. Dale, dale, dale. Isso. A primeira foi sensacional. A segunda, mas... Ah, a bola chegou ainda no Ronaldo. Mesmo fazendo a falta. Que bola pra empatar. E eles erraram também. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. Boa, o Williams é monstro. Isso. Williams pegou o Cacilhas. Raul. Ah, não pode sobrar pra ele. Boa. Sobrou de novo. Tirar. Sobrou pra ele de novo. Boa. Essa mina tá jogando muita bola. Jogadaça. Jogadaça. Valdei ganhou. Bota pra gente. Não, é... Bola nossa, hein. Williams. Mais um gol. Mais um gol. É isso. Williams jogando muito. 2 a 0. Ai, num jogo pegado. No sentido que os caras jogam muito recuado. Absurdo. Largaram. Largaram. Não aguentaram, mano. Não aguentaram e foram embora. E bom, se liga só. A gente amassou no final das contas. Mas foi um jogo que eles tinham uma retranca muito poderosa, tá? 11 finalizações contra uma. 65% de bola contra 35%. E o Williams é muito bom. Aquele outro ponta que a gente jogou também. Futuro craque. Também gostei dele. Cartinha boa. São jogadores fortes fisicamente. Muito rápidos, mano. Eu vejo que tá meio apelão isso no UFC, né? Quando o jogador é forte, alto e ainda é rápido. Esquece. É difícil parar. Mas é isso. Vamos tentar caçar o Zidane e também o Zico. Até mais.